. . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OUIE ME DAKATA DAKATA IME A CHIETAS VOUS CHIETAS PARCLAIRE FAIR C'EST DE았�ina LA CIDADE NO BRASIL JUSTIF Atta VOE DONTRE PARADORS SINCVER FAIR Chai, Chai. O que é isso? O que é isso? Você não tem nada. Você não tem nada. Você não tem nada. Você não tem nada. Sim, eu não tenho nada. Eu vou te dizer que não estou aqui. Eu vou te dizer, mas você vai me derrubar, mas você vai me derrubar. Você tem que fazer isso, você vai me derrubar. Eu vou te dizer que você vai te derrubar. Você vai te derrubar. Você vai te derrubar? Eu vou te ensinar, eu vou te ensinar. O que? O que você acha que vai vir aqui? Que razão que você vai vir aqui? Vai vir aqui vir aqui. Não vou parar. Não vou parar, não vou parar. E tanto para seu tamanho e índio... Na verdade... Como eu estou aqui... Eu sou como é que você não está me tô Kelly... Eu me dá para não cair de me descrever... Eu mec que você tenha me comentado... Eu vou te dar a ver... Eu vou te dar a ver... Eu não estou dizendo que o filho é mais que ele ficou com um completo... Você não está ouvindo... Você está no nosso trabalho... Eu adoro depois. Digo, você pode fazer a caminho da sua mãe e como a mulher, porque não é uma mulher, mas não é uma mulher mais não é uma mulher. Porque isso porque não é uma mulher. A mulher é uma mulher que ela não ama, não é uma mulher, não é uma mulher. Que? Qual o que a mulher? A mulher a casa. A mulher. A mulher a mãe. A mulher a mãe. A mulher é uma mulher fica expressa. Foi uma mulher que faz a mulher nunca mais não é uma mulher. Dei mesmo. se lembrou o que você tinha que ver. Você quer dizer que estou indo embora a ninguém pra eu trabalho. Por quê? Como você quer dizer? Eu penso que ele é que quem ele possa falar. Não significa que eu tenho que ser feliz. Você deveздir aqui, se você quiser. Se você saber ver a alguma coisa que você quer dizer? Meu Deus é que você quer dizer que eu já acabe. Eu não tenho nada, não tenho nada! Eu não tenho nada. Vamos lá, vamos lá. Você está aqui e eu só vou lá. Mas ele não é uma pessoa que você gosta. Você não tem nada. Mãe! Você não sabe isso? Eu não sei. Você não sabe como você vê. Você pode sentir isso aí. Você pode sentir isso aí. Você está aí? Eu vou te dizer que você está aqui. Eu vou te dizer que a minha mãe está aqui. Eu não sei que você está aqui, não sei que você está aqui. Não sei que você está aqui, não sei. Deus te abençoe a minha aranha. Eu não me lembro de 2020. Eu acho que é muito bom, amor de todos os anos. Me lembram de 2020. Mas você não quer que você não se veja? Você quer que eu vá vá? Eu não me lembro da minha mãe quando eu morrer... Você não me lembro de nós. Amém Obrigado. Não tem nada. 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 Você tem nada. Você tem nada. Você tem nada. Você tem algo que é bom. Você tem nada. Você tem nada. Olá? É o que foi. Você está em casa? Um, claro... Isso é isso. Para o mesmo tempo,生活 há muito bem. A Bíblia é o Pai Não é tão longe Não é tão longe Mas que eu não me pegue Não é tão longe Não é tão longe Olha Você está aqui Não é tão longe Não é assim Certo. 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 Wow, vincis.